Vem encrenca, onde tem Viviane Araújo, Graciane Barbosa e Belo. Dá encrenca, dá choque, dá um choquinho, né? Viviane Araújo, depois da resposta da Graciane Barbosa, voltou a falar. Pois é, ela fala... Mas a Graciane tá falando que não aguenta mais essa confusão, viu? Só que a Viviane Araújo falou de novo, após o novo capítulo da Richa Entre as Duas. Vivi agora é nossa, meu amor. Vivi acaba, agora é nossa. Eu vivi já o ano inteiro de vocês, Salgueiro. Amada, você não... Olha, gente, que gás é esse? Eu quero saber que gás é esse, meu amor. Gente, mas não tem como não ter, né? Isso aqui tá dentro de mim, não tem como. Ela nasceu, ela foi criada, ela lancha, almoça, janta, Salgueiro. É, é amor. Acabou o carnaval, a gente tá em mais, escolhemos o nosso enredo. A escola já começa os trabalhos pro carnaval de 2020. Mas os ensaios eu só acho que começam em agosto, né? Então eu tenho esse tempinho ainda de descanso até começar os ensaios. Agora, o que você achou desse enredo? É, emocionante demais, não é? Lindo. Eu acho que o Salgueiro precisava disso, dessa alegria. E falar de um artista, né, do primeiro palhaço negro, é muito, é, 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 é simbólico demais pra gente, artista. Em Pará de Minas, o negro Benjamin de Oliveira, filho de uma negra esclavizada em Capataz, que sentiu os desabores da frágil e recente abolição da escravatura. Hoje até, né, já tá uma coisa mais aberta. Mas você imagina, na época dele, o que ele não sofreu, o que ele não passou. Eu acho que vai ser muito, muito lindo. O final da novela já tá aí. Eu quero saber qual vai ser o final da nossa amada Neide. Praticamente já teve o seu despeixe, né? O que fica é a alegria de eu poder fazer essa novela, que foi maravilhosa. O que vem aí depois é o que vem muito mais. Vou fazer teatro, vem outros projetos também dentro da televisão. Foi uma personagem muito forte, muito densa, muito diferente do que é a Viviani. Foi um grande desafio, né, que o Aguinaldo me proporcionou. Então, assim, só agradeço muito essa oportunidade. Te desejo, te quero e te amo, que assumo que é pra lá ver. Quero a paz em meu interior, sem amor para lhe oferecer. Agora eu quero ouvir, hein? Que você, nos seus estados, ela cantou uma música no seu entro e uma certa pessoa se incomodou com essa alegria sua. O que você acha da outra lá, a Graciane, dela ter se incomodado? Amiga, eu não acho nada. Eu sou feliz. E eu quero mostrar que, independente de qualquer coisa, eu sou feliz. Onde quer que eu esteja, onde for, com os meus amigos. Eu sou feliz do jeito que eu sou. O que eu tô cantando, o que eu não tô cantando, não importa. Eu sou feliz. Mas ela disse que ela não foi a causadora do babado. A senha... Ok, ok, ok. Ok, ok.